Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo, eu sou o Danilo e hoje eu quero jogar com vocês esse jogo maravilhoso, Grid, AutoSport, cara, pra mim, na minha opinião, tá sendo o melhor jogo de corrida pro Nintendo Switch e eu tô aqui no modo carreira, eu já fiz ali meu treinamento, já me classifiquei, cheguei em primeiro na primeira pista e agora a segunda corrida, eles invertem a classificação, mas é muito bom, cara, além do modo carreira, você tem esse campeonato extra aqui que você pode jogar aqui a parte de meio rally, tem até, tem muitas modalidades, tem muito tipo de carro, muito tipo de, aqui ó, Fórmula 1, Fórmula C essa daqui, uma parte mais street pra você correr nas ruas, tô gostando muito, ele tem algumas features, eu tô jogando no Pro Controller, então ele tem, por exemplo, motion control, pra você fazer as curvas, ele tem também o Humble HD, cara, que você consegue detectar a pista, se ele tá saindo pra fora da pista, a troca de marcha, a vibra também, é muito bom, e ele tem dois modos aqui nas opções, que é a dificuldade, na verdade, que eu já tô especialista, né, mas você pode escolher novato, profissional, quanto mais difícil você escolhe, mais XP você ganha, você tem aqui controles que você pode ajustar e mudar esses controles, então você tem até os joypons splitados pra jogar, como controle de Gamecube também, emocional, muita opção, aqui o motion control que eu falei, eu deixo desabilitado, e a aceleração automática também desabilitada, só pra novato, vibração HD, que é o Humble HD, eu deixo ativado sim, e eu deixo também em português, aqui ele já detectou a língua, aqui é a informação do piloto, você pode editar, salvar, criar novo piloto, eu tô correndo no modo carreira, para... para essa equipe que tem esse carro preto aí, então vamos pro modo carreira aqui, ó, obrigado, tá vendo, bem-vindo de volta Danilo, fala até meu nome, cara, a dublagem tá sensacional, eu vou continuar essa temporada aqui pra mostrar pra vocês, esse jogo tem dois modos, o modo performance, que ele roda 60 fps com menos gráficos, e o modo que é mais bonito, com gráficos melhores, mas ele vai rodar 30 fps, eu tô rodando com o modo a 60 fps com menos gráficos, eu gosto, no jogo de corrida eu acho que faz toda a diferença, cara, então, tá aí ó, na primeira corrida, no primeiro evento, eu cheguei em primeiro, e agora, como eles invertem o grid na segunda corrida, eu vou acabar largando em último, as vezes é bom pra mostrar pra vocês, a parte de ultrapassagem também, vamos lá, se acelera com o L2 aqui, tô jogando com o Pro-Control, beleza? Aqui tem informação, eu posso ir pra oficina, tem as informações, posso mexer no carro, Razer Motorsport é minha equipe, é a oficina aqui, ó, tem XP que eu posso ganhar, aqui são os objetivos da equipe, cada equipe tem seu objetivo, e os objetivos do patrocinador, então, é, toma essa decisão de qual equipe você vai correr, de acordo com os objetivos, vê qual que te agrada mais, e eu vou lá, dá pra fazer melhorias no veículo também, ó, eu não vou mexer em nada no veículo agora, nem vou tunar meu veículo, eu vou correr a segunda corrida aqui, com o grid invertido, então, como eu cheguei em primeiro, eu vou sair em segundo, Danilo, você está em décimo sexto, e o seu companheiro de equipe está em quinto, o companheiro de grid está em quinto, é difícil ultrapassar a galera aqui, tem controle aceleração e principalmente o break para entrar nas curvas aqui, quanto maior o nível de dificuldade, mais difícil ultrapassar os caras aqui, eles correm muito, aí você tem que escolher o nível de dificuldade que você se adequa, que seja divertido para você, eu gosto desse aqui, não tem problema nenhum se jogar como louvado, inclusive, tem que frear, senão você enche a lata, tem a feature de você voltar também, que nem eu fiz agora com o Y, eu freiei, bati e não gostei disso, tem que esperar a hora certa de ultrapassar, se for para jogar o carro em cima do cara, jogue lá na lateral, assim, que dá menos dano, você perde menos estabilidade, e é disputa cara, não tem que ter dó não, vamos lá, vou ocupar quase, ah, perdi, não me deu penalidade, não me deu penalidade, as vezes quando você sai da pista, você toma penalidade, o Rambo HD trocando de marcha, é sensacional cara, vou agora passar todo mundo na reta, ai caramba, tem que ter controle, se eu bater aqui vai ser feio, falei que ia ser feio, vamos voltar, vou pisar no freio aqui, vou cortar por dentro, acho que a pancada que eu dei, fez eu precisar do mecânica, não sei, o seu adversário do evento está em terceiro lugar, como é que está o carro, seu companheiro de equipe está no meio do pelotão, eu peço, eu peço as informações, apertando o de pede, você está em sexto, quando estiver livre, faça a ultrapassagem, você já completou três voltas, você já completou duas voltas, você já completou duas voltas, do carro, ele não vai falar do meu carro, se ele está com uma batida, eu não lembro qual que é a direção agora, seu companheiro de equipe está no meio do melotão, e você está um segundo à frente deles, para baixo, aquele é seu adversário do evento, esse aqui é o meu adversário, caramba, nossa, uma bancada, mas deu para continuar, desestabilizei ele, fiz a curva por dentro, segundo agora, atrapassando, maravilha, sem problemas mecânicos, só amassado, é para a esquerda que ele dá a informação do carro, agora vai dar para passar em primeiro, vamos tentar, busquei, busquei, maravilha galera, em primeiro, passei todo mundo, larguei em último, que delícia de jogo, está muito lindo, isso aqui não é nem, vou pôr no modo gráfico, para vocês, modo gráfico, opções, pode trocar aqui no meio, otimização, ou gráficos, vou deixar otimizado, para desempenho, já estava né, esse aqui é o modo desempenho, vou correr um pouquinho com ele, perdi, me desconcentrei, e agora eu vou pôr o modo gráfico, modo gráfico, esse é o modo gráfico, vai ficar mais bonito ainda, na hora, esse é o gráfico, está rodando a 30 agora, 30 fps, fica menos fluido né, mas fica muito lindo, o jogo fica muito lindo, você fez a volta mais rápida, dessa corrida, caramba, derrapando, achei que não ia conseguir, fazer essa curva não, vou jogar no modo gráfico, para vocês verem aqui, a beleza do jogo, esse é só o primeiro modo cara, tem muito tipo de carro, muito tipo de modo, eu só não achei o modo online, se não tem modo online, eu acho que não tem modo online, esse jogo, é um pecado né, um jogo desse, não ter modo online, para jogar com os amigos, tudo bem que não ia ser, tão fluido assim, como é no single player né, mas não tem desculpa né cara, a gente sempre gosta de competir, mas vale muito a pena, esse jogo cara, muito a pena, consegui fazer a curva aqui, só dei uma freadinha, toquei para dentro, peguei mais um pouco, chegando já na reta final, não, ainda falta mais um pouco, aqui é a milhão, aqui você abre, nem freio aqui ó, só faz a curva sem muita, sem ser muito busco, entra milhão aqui, perdendo um pouco, uma espusionada zebra, ali na frente vai ter a curva, que você tem que frear ó, aqui freio um pouco, freio aqui também, empada um pouquinho, sem querer, não tem problema, derrapei, se você derrapa no jogo, que você perde velocidade, os caras estão encolados em mim, e agora, tem a visão em primeira pessoa, do jogo também aqui, primeiro cara, top, linda vitória, linda vitória, então é isso, cheguei em primeiro aqui ó, as duas, nos dois eventos, não sei se eu cumpri os objetivos da minha equipe, acho que sim ó, terminar na frente do cara né, ganho XP, para eu conseguir liberar mais modos de jogo, precisar do XP, aí fala do próximo evento, e o jogo vai te envolvendo, cara, é muito bom, eu tô adorando, então, eu recomendo demais esse jogo, não se esqueça, se você quer comprar esse jogo, mídia física, recomendo, a parceria do canal, com a loja multiplayer, esse mês de setembro, o cupom, bate-papo multiplayer, te dá 5% de desconto, na compra de qualquer mídia física, e se você comprar no boleto, são mais 5% de desconto, se você é membro aqui, do cupom bate-papo nintendo, você tem o cupom vitalício, de 10%, mais 5%, dá para chegar a 15%, é muito barato, confere o link na descrição, passa na loja lá, vocês vão gostar, e se você é de BH, os caras estão lá, tomam um café com eles em BH lá, é muito da hora, a loja multiplayer, mais uma opção para vocês comprarem, beleza? E aí, curtiram? Deixem aqui nos comentários então, o que vocês acharam, esse aqui já é o próximo evento, eu posso turnar o veículo, eu posso ler as regras, eu posso, o que mais que eu posso fazer aqui, eu tenho a parte de treino, correr, treinar, aí depois eu me classifico, para depois liberar as corridas, então a mão do carreira, está espetacular, beleza? Me diga aqui nos comentários, o que vocês acharam de grid, autosport, Nintendo Switch, vocês pretendem comprar? Ou se não, no Discord, a gente continua falando sobre o jogo também, no meu Twitter, todos os links estão na descrição, a gente se fala no próximo Bote Papo Nintendo, no próximo vídeo, valeu!